Eu vou mateando o amargo da amargura Você caiu e você quebrou-se A intenção por ti sempre foi sincera Tu fez meu peito tapera E pelo mundo você mandou-se Agora sou um jardim que já morreu Amor que tu prometeu Até hoje ainda não trouxe Agora sou um jardim que já morreu Amor que tu prometeu Até hoje ainda não trouxe Existe por aí histórias iguais A essa que passa é muito depressa Mas a minha não passou-se Nesta rasteira foi um tombo de cuchara Pois maneia não me amarra e estequeira levantou-se Só tenho pena da tua desilusão De destruir teu coração Que de alegria se isolou-se Coração perde, mas não entra na memória Vai o tempo, fica a história De um amor que desertou-se Coração perde, mas não entra na memória Vai o tempo, fica a história De um amor que desertou-se Nas judiarias desses romances modernos Vem o céu, cê vai o inferno E outra morena revelou-se É charmosa, atraente e simpático Completou a minha taca E a sorte de mim lembrou-se Morena linda, sinto a vida renascer Só pra ti quero viver Porque a tristeza acabou-se Levo a vida tranquila, serena e calma Até os anjos batem palma Na hora do beijo doce Levo a vida tranquila, serena e calma Até os anjos batem palma Na hora do beijo doce E até os anjos batem palma Na hora do beijo doce E até os anjos batem palma Na hora do beijo doce E até os anjos batem palma Na hora do beijo doce E até os anjos batem palma Na hora do beijo doce E até os anjos batem palma Na hora do beijo doce E até os anjos batem palma Na hora do beijo doce E até os anjos batem palma Na hora do beijo doce E até os anjos batem palma Na hora do beijo doce